Eu tentei te dizer, meu bem Mas eu bem sei que não consigo mais só te ver Quanto tempo você fica aí dentro Seu olhar pro teu presente eu aguento Então calma essa boca, não é pra cá Para, já vira pra viver Minha rotina É melhor ninguém saber Onde até encontrar o sol Que seja lindo Como os caráter Ver antes que rogam sem Ah, o dia que eles vão voar Light it up Ah, o dia que eles vão voar Ah, o dia que eles vão voar E eu sento na parede a bestia Ah, o dia que eles vão voar 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 Oh, come on O que é isso?